Com relação à iluminação, qual a sua avaliação desse trabalho? Eu digo que aqui em Pioca nunca se fez tanto pela questão da iluminação pública, né? Você vê toda a Pioca iluminada, tanto aqui no alto como na quadra, no campo. Em geral, em Pioca, ela está toda iluminada. Parabéns à Prefeitura de Maceió. Olha, a avaliação que eu faço é positiva, certo? Eu nunca vi tanto o nosso bairro de ser iluminado como nós já estamos no Prefeito Rio Palmeira. Se vocês estão vendo, são becos que eram bastante escuros hoje. Graças a Deus, nós já estamos no Prefeito Palmeira, nós conseguimos, através da cima, iluminar esses locais. Com certeza, mais segurança, mais conforto, né? Muita gente aqui trabalha, chega tarde do trabalho e tem que passar pelos locais que eram muito escuros. E hoje, graças a Deus, estão todos iluminados. E o reforço da iluminação aqui é muito, muito grande, graças a essa gestão do Prefeito Palmeira. Para a vista que estava, né? Melhorou muito, né? Está tudo iluminado. Segurança, né? Primeiramente. Porque a iluminação, ela vai fazer com que aqueles drogados, aqueles que querem fazer o mal, possam não fazer.